Neste feriado prolongado, a expectativa é de aumento nas viagens de ônibus. As empresas de transporte rodoviário esperam o dobro do movimento agora em abril em relação ao ano passado. E o passageiro precisa ficar atento aos deveres e direitos na hora de pegar a estrada. Só em Brasília, a expectativa é que mais de 37 mil pessoas embarquem e desembarquem na rodoviária interestadual neste feriado de Tiradentes. De acordo com o consórcio Novo Terminal, que administra o local, entre os destinos mais procurados estão Belo Horizonte, Cuiabá e São Paulo. Muitos passageiros vão aproveitar a folga para visitar familiares. E com o preço das passagens aéreas nas alturas, acabaram optando pela viagem de ônibus. Eu cheguei a consultar as passagens de avião e eu vi que estava muito caro. Então, dava uma diferença absurda de valor. O avião agora não pode levar muita bagagem, paga mais caro, sai mais caro. Então, de ônibus, para mim, favorece. E para quem escolheu viajar de ônibus, a ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, faz um alerta sobre os riscos do transporte clandestino, que muitas vezes não segue as regras de controle e respeito ao passageiro. Ele não oferece o seguro, ele não oferece a manutenção, a jornada do motorista não é controlada. Então, tudo isso aumenta a chance de acidente. E se tiver um acidente, o que vai acontecer? O passageiro está descoberto. A agência também lembra os principais direitos dos passageiros. Motoristas, funcionários e fiscais devem tratar com respeito e cortesia o cliente. E oferecer, do início ao fim da viagem, serviços adequados, como pontualidade, segurança, higiene e conforto. A empresa tem que garantir a poltrona que foi adquirida, o passageiro tem que ser atendido com urbanidade, as pessoas com problema ou com alguma dificuldade de locomoção, elas devem ser auxiliadas pelo motorista ou pelo preposto da empresa. O passageiro precisa conhecer seus direitos para cobrar e, se tiver um problema, acionar a ANTT. Se ocorrer alguma irregularidade, o passageiro deve procurar a sala de fiscalização da ANTT no terminal rodoviário ou entrar em contato com a ouvidoria pelo número 166. Também pode enviar um e-mail para o endereço que aparece aí na sua tela. É ouvidoria.antt.gov.br Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.